Olá, estamos de volta com o Senado Agora. Discursos dos senadores sobre as manifestações de domingo dominaram a maior parte do plenário desta segunda-feira. O povo deu um recado. Os tambores voltaram a rufar. E os tambores rufaram para que o Congresso ouça, como dizia Ulisse Guimarães, a voz das ruas, que o lado de lá da rua, que o Executivo, a Presidente e seus ministros, ouça a batida do tambor. Que o Supremo ouça a batida do tambor. É preciso ouvir com humildade as vozes das ruas, estabelecer o diálogo e partir logo para a ação, adotando as medidas necessárias para estancar a crise econômica, combater a corrupção e melhorar os serviços públicos. E atender, de fato, o que as pessoas estão dizendo nas ruas. O caminho para o Brasil é a mudança de métodos políticos e gerenciais. Em suma, mais foco no interesse da sociedade e menos no interesse eleitoral. Fazer o meia-culpa, reconhecer os equívocos, admitir a necessidade de correção de rumos. Em respeito àquilo que o Brasil exibiu em matéria de qualidade e democracia, ela tinha que ter vindo a público e ter feito o meia-culpa. Dizer que tinha prometido na campanha o que não estava fazendo no governo, entendia que tinha praticado ou tinha cometido um erro e que se comprometia, ela como presidente e como comandante, a fazer isso, 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 isso e isso. O impeachment depende de dois pressupostos fundamentais. Apelo popular. Este é o primeiro, indispensável. O apelo popular se viu nas ruas do Brasil na tarde de ontem. E o segundo, o pressuposto, argumentação jurídica consistente, configuração jurídica que possibilite, e é evidente que ficamos na dependência da investigação judiciária para se consumar este pressuposto ou então eliminar a hipótese. Eu não quero impeachment da presidente Dilma, porque eu quero a normalidade democrática do país, sustentada na Constituição que eu ajudei a escrever. Mas eu também estou sem paciência. Não estou sem paciência só com o governo federal, eu estou sem paciência com o Congresso Nacional, que hoje aponta o dedo na direção do outro lado da rua, mas esquece de cumprir os seus deveres. Esquece que ele tem responsabilidade também por não se ter uma reforma política. Aliás, atitude que nos cabe. O líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo comentou com os jornalistas as manifestações de domingo. Não diria que foram um puxão de orelha, mas eu diria que foi um grande alerta para que o governo melhore o seu diálogo com a sociedade, explique as medidas que tem tomado e que vai tomar, mostre o porquê de um conjunto de ações, ouça não só o Congresso Nacional, ouça os movimentos sociais, ouça essa voz das ruas e apresente para o Brasil um conjunto de propostas que possam atender a esses reclamos. Agora, para isso, é importante que nós tenhamos uma pauta concreta. Foram vários movimentos organizados que estruturaram esses movimentos no dia de ontem. É importante que eles possam apresentar ao governo com essa pauta o governo analisar e atender exatamente aquilo que for possível. O senador Fernando Bezerra Coelho, que teve um pedido de abertura de inquérito aceito pelo Supremo Tribunal Federal por causa da Operação Lava Jato, se defendeu no plenário na sessão desta segunda-feira. Deixo claro aqui que não temos investigações. Tem uma biografia que fala por mim e a certeza de que jamais ultrapassei os limites determinados pela legislação brasileira e pela ética. Mas o que espanta nesse caso é que o Ministério Público Federal teve nada menos que quatro meses para analisar depoimentos, recomendar diligências, reunir material e fazer o trabalho que considerasse o mais correto. Fico sabendo pela imprensa que o Ministério Público Federal resolveu adicionar meu nome à relação, sem que nenhum fato novo tivesse ocorrido. Uma atualização tardia e desconectada de sentido. A presidente Dilma Rousseff sancionou nesta segunda-feira o novo Código de Processo Civil. A proposta foi elaborada a partir do trabalho de uma comissão de juristas em 2009, presidida pelo ministro do Supremo, Tribunal Federal, Luiz Fux. O novo Código, aprovado em dezembro pelo Senado Federal, deve acelerar as decisões judiciais. A tentativa de conciliação entre as partes passa a ser obrigatória. A mediação será realizada pelos centros judiciários de solução consensual de conflitos e pode evitar a abertura de processos que congestionam a justiça. Milhares de ações do mesmo tipo podem ser resolvidas com uma única decisão. São ações da primeira instância, por exemplo, contra planos de saúde, a Previdência ou operadoras de telefonia. Elas ficam suspensas até que o Tribunal Estadual ou Federal decida e o resultado vale para todas elas. Foram criados limites para o poder público recorrer às instâncias superiores da Justiça. Uma ação proposta contra a União até mil salários mínimos não terá duplo grau de jurisdição. dos estados 500 salários mínimos e dos municípios sem salários mínimos. E também não terá duplo grau de jurisdição numa decisão de primeiro grau que respeitou a jurisprudência firmada pelos tribunais. Uma ação individual pode se transformar em coletiva se o juiz entender que o pedido que está sendo feito interessa mais de uma pessoa. Por exemplo, uma ação contra uma empresa de telefonia por falta de sinal. O texto desestimula o recurso só para esticar o processo. A parte contrária, aquele que perde vai ter que pagar mais honorários para a parte contrária. E assim, na medida em que ele recorrerá mais, terá um custo mais alto que hoje não tem. O presidente da comissão de juristas que elaborou a proposta inicial de reforma do Código de Processo Civil elogiou o texto. Vai fazer com que a duração do processo seja extremamente reduzida, mais ou menos um percentual de 50%. O processo se tornará mais simples, o processo se tornará mais acessível ao cidadão e há grandes inovações, principalmente aquela em que investe na mediação, na conciliação. Nesta terça-feira, o Congresso Nacional deve promulgar a PEC do orçamento impositivo. A emenda constitucional foi aprovada em fevereiro pela Câmara. Poucas horas depois da solenidade, que está prevista para meio-dia, deputados e senadores vão voltar a se reunir para tentar votar o orçamento da União. O Congresso Nacional tenta votar o orçamento geral da União desde o ano passado. Até a última quarta-feira, a pauta estava trancada por vetos presidenciais. A demora do Congresso faz com que o governo seja autorizado a gastar apenas um dozeavos da previsão orçamentária. A não votação do orçamento já está repercutindo, inclusive na vida de estados e municípios que dependem de repasse de recursos do governo federal para darem continuidade a determinadas obras. Por enquanto, o governo só está autorizado a gastar um dozeavos do orçamento da União. Para a oposição, o atraso é resultado da desarticulação do governo. Votar o orçamento já no final de março é uma demonstração de incompetência do governo. que tem o Ministério do Planejamento que não planeja e que desrespeita a legislação do país empurrando meses adiante a aprovação do orçamento. É lastimável que isso ocorra. Na noite desta terça-feira, o Congresso tenta mais uma vez aprovar o orçamento geral da União. No mesmo dia, será promulgada a proposta de emenda à Constituição que cria o orçamento impositivo. Graças a um acordo político, as novas regras já valem para este ano. Pelo texto, 1,2% da receita corrente líquida vai para emendas individuais dos parlamentares, com a condição de que metade do valor seja destinada para a saúde. Para 2015, isso significa R$ 9,690,000,000,000. As novas regras também estabelecem uma parcela crescente do orçamento para a saúde. O valor começa com 13,2% em 2016 e chega a 15% em 2020. O consultor legislativo explica que o texto muda a relação entre os poderes executivo e legislativo. Antes, era o entendimento do legislativo dos parlamentares que, para haver execução das programações decorrentes de emenda, teria que antes haver todo um acordo político e muitas vezes esses acordos estavam vinculados à aprovação de matérias. Com a PEC, quebra-se esse vínculo que, do ponto de vista parlamentar, é negativo. No orçamento de 2015, cada parlamentar pôde indicar gastos até o limite de 15 milhões de reais, divididos em até 25 emendas. Essas programações têm que ser executadas independentemente de acordo, independentemente do parlamentar, independentemente do partido. A Comissão de Assuntos Econômicos realiza nesta terça-feira às 10h30 da manhã uma audiência pública com o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa. Ele vai explicar aos senadores as ações fiscais das medidas provisórias 664 e 665, que mudaram regras no seguro-desemprego, abono, salarial, pensão por morte, entre outros benefícios. E essas duas medidas provisórias estão entre as sete e serão analisadas por comissões mistas que o Congresso Nacional vai instalar nesta terça-feira. A repórter Carla Benevides tem os detalhes. As MPs mais polêmicas são a 664 e 665, que tornam mais rígidas as normas para a concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas. A aprovação das matérias é essencial para o governo cumprir as normas do ajuste fiscal. Mas parlamentares, inclusive alguns da base aliada, acusam o governo de retirar direitos dos trabalhadores. Também devem ser instaladas comissões mistas para deliberar sobre duas medidas provisórias que tratam do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. A MP 663 aumenta em R$ 50 bilhões o limite de incentivos financeiros repassados pela União ao BNDES. Já a MP 661 autoriza a União a conceder empréstimos de até R$ 30 bilhões ao banco e estabelece ainda que o superávit financeiro do governo federal possa ser utilizado em cobertura de despesas obrigatórias. Também será instalada a comissão mista que vai analisar a medida provisória 670. Essa medida provisória resultou de um acordo entre o governo federal e o Congresso e ela vai permitir escalonar o reajuste da tabela do imposto de renda. O Congresso Nacional aprovou e colocou em prática um novo sistema para apreciar vetos presidenciais. A novidade vai além do plenário. Agora o cidadão pode participar do processo. O projeto que organiza a apreciação dos vetos foi posto em prática no mesmo dia em que foi aprovado, dia 11 de março. As novas regras estabelecem tempo para discussão e encaminhamento, critério de proporcionalidade para apresentação de destaques e limites para obstrução. O processo fica transparente, fica garantido o direito das minorias, das lideranças que representam a minoria na casa se manifestar, de se fazer destaque, mas ao mesmo tempo se ordenou estabelecer uma regra que permite que as sessões tenham começo, meio e fim. Por incrível que pareça, nós chegamos a ponto de não saber quando é que a sessão terminaria. Além das mudanças na hora de votar, há também novidade para o acesso online. A partir de agora, a cédula de votação que será usada pelo parlamentar fica disponível no site do Congresso Nacional. Com esse novo dispositivo, qualquer pessoa pode acessar, preencher e pesquisar a pauta de vetos. Qualquer pessoa, em qualquer computador, em qualquer lugar do mundo, obviamente que nada mais é do que uma intenção de voto até aquele momento e passa a ser um voto, propriamente dito, somente quando o parlamentar entrega isso no plenário. A cédula fica disponível no site do Congresso assim que a sessão para apreciar os vetos é convocada. Além da cédula online, o novo sistema também publica na internet o resultado de todas as votações. A apuração de uma quantidade tão grande de dispositivos antes demoraria em torno de 15 a 20 horas. Passava a madrugada aqui apurando os vetos. Agora não. Em torno de 20 minutos, 25 minutos, a gente já consegue ter esses resultados. O acesso simplificado à cédula e ao resultado dos vetos é uma forma de reforçar a fiscalização da atividade legislativa e de ampliar a transparência no Congresso. É o que diz Antônio Queiroz, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. É uma medida extremamente oportuna e de respeito ao eleitor, para que rapidamente saiba como se pronunciou o seu representante, não apenas na primeira fase da formulação da política pública, quando votou a proposição, mas também depois de um eventual veto presidencial. É uma medida que merece todos os aplausos e que vem no sentido de tornar mais transparente, mais ágil e na direção da prestação de contas. Pelo site do Congresso Nacional, o cidadão pode acompanhar e participar do processo de análise de vetos. O Senado agora volta a qualquer momento com outras informações. Até logo.